Três pessoas ficaram feridas após um homem armado invadir o imóvel onde acontecem eventos. Esse caso foi no bairro Granja, Portugal, de onde fala o repórter Wander Gomes, na tela. A nossa equipe de reportagem veio até o bairro Granja, Portugal. Nós estamos na rua Valdemar Paz, onde no final da tarde de hoje, um tiroteio acabou assustando os moradores desta região e deixando várias pessoas lesionadas a bala. A informação que nós obtivemos é de que este espaço estava ocupado na tarde de hoje com várias pessoas se confraternizando. No final da tarde de hoje, este espaço acabou sendo invadido por homens armados e atiraram para todos os lados. É possível observar, inclusive, marcas de tiros no portão. Aqui, no meio da rua, nossa equipe de reportagem ainda consegue localizar também estojos de pistola. São cápsulas que foram deixadas para trás. O que nós tivemos como relato é que haviam crianças, pessoas de meia idade, mulheres e eles não pouparam absolutamente ninguém. Nesta investida, três pessoas teriam sido lesionadas a bala. Três pessoas do sexo masculino que foram socorridas por meios próprios para unidades hospitalares aqui da nossa capital. Áudios são compartilhados nas redes sociais e também nos aplicativos de trocas de mensagem, que trazem um pouco da aflição dessas pessoas. Cara, chegaram a tira do lado, cheio de família. Minha mulher, só criança. De acordo com o que conseguimos levantar aqui no local da ocorrência, estava acontecendo uma reunião entre amigos. Várias pessoas estavam reunidas em um evento aqui neste ponto e haviam solicitado bebida. Estavam aguardando o entregador vir para realizar a entrega de bebidas. Quando alguém chegou e bateu no portão. Alguém veio até este portão. Há um portão menor, é este, e teria batido no portão. Alguém veio atender. No momento em que esta pessoa que veio atender ao portão abriu, o portão pequeno, este menor, então a pessoa que estava do lado de fora não era o entregador. Era justamente o atirador, que atirou várias vezes em direção às pessoas que se encontravam aqui no local. Uma pessoa que trabalha com som automotivo foi atingido a tiros e acabou sendo conduzido ao lado de outras duas pessoas que também foram lesionadas para unidades hospitalares aqui da região. Várias cápsulas foram deixadas, foram encontradas aqui na região após a saída dos indivíduos. As cápsulas que causam o calibre .40. O motivo não se sabe ainda. Quem teria interesse na morte dessas pessoas não tem qualquer tipo de informação com relação. nem a respeito de quem teria tido interesse e nem quem veio para executar esta ação criminosa que acabou com pelo menos três pessoas lesionadas à bala. Pesado, viu?